E aí, Gru e Gruzinho falando, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Pobre Também Dubla. Fala aí, Gruzinho, manda salve pra galera, Gruzinho. Fala aí, cambada, cês tão bom? E agora vamos começar aqui a nossa aventura no Minecraft de BD Rock. Esse Minecraft, Minecraft de sobre-exerciência, esse que vai aí no seu Xbox, no seu celular, esse que ficou de graça, né, que o pessoal pegou ele em duas horas, tem gente que chora até hoje. Vamos iniciar um Game Mode, um modo de jogo diferenciado dele, que é o modo meu malvado favorito. Sim, estamos nesse pique. Em um dos vídeos anteriores a gente fez um jogo do Playstation 2 dele, né, jogou o jogo do Playstation 2 dele. E agora vamos explorar esse aqui, esse modo de jogo maravilhoso dos Minions. Eu acho que tem inspiração nesse Minions 2, porque temos os vilões de Minions 2, então vai ser uma loucura. É bem possível que tenha algum spoiler aqui, hein, vamos ver, né. Beleza, vamos jogar o modo aventura, sandbox a gente pode fazer um vídeo depois, mas a gente tá querendo jogar o modo aventura. Vamos querer conhecer o modo aventura, vai, vai. Tá, acordamos num quarto aqui, provavelmente o meu de infância, ó. Carinha de demônio. Que vilão bonitinho! Vamos explorar um pouco da ca... Ué! Oxi! Tá, né, a casa parece que tá bloqueada. Ah, interessante, olha só. As roupas são todas as mesmas, será que dá pra entrar agora? Ah, agora deu! Oxi! Álbum de família do grupo. Ah, eu tenho que ver isso depois, cara, vai ser incrível! Isso aqui é um banheiro, né, pelo que deu a entender. O que é isso aqui? Ah, era pra ser um espelho. Pô, só tão pitititico assim, cara. Tô explorando um quarto, provavelmente esse quarto aqui é da minha mãe, cabem muitos homens. Brincadeira, brincadeira. Eu tava meio desarrumado isso aqui, vamos descer aqui embaixo. Ah, eu acho que tem alguma coisa... Ah! Meu Deus, eu devo ser um pouco cegueta, vamos lá. Ah, que menino fofinho! Deve ter vontade de matar. Aqui não tem nada, tem um livro, ó. Teletransportador, um dispositivo que te transporta de fabricação própria. Usado para levar você rapidamente até o... Meu Deus, peraí. Teletransportador, um dispositivo... Não consegue, né? Teletransportador, um dispositivo de teletrans... Não consegue, né? Teletransportador, um dispositivo de teletransporte de fabricação própria. Usado para levar você rapidamente até o destino. Escolha o local com os botões de seta. Ativa o teletrans... Não consegue, né? Você acha que... Então acha que você pode se tornar um supervilão? Bom, esse é o canal certo. Eu trabalho no canal nacional dos vilões. Você está nos assistindo. Mas nós também estamos assistindo você. Não importa quem eu sou. O que interessa é quem você é. E qual é o seu plano. Também estamos assistindo os Minions. Eles sempre seguem o maior e mais cruel vilão. Bem, eles estão seguindo você. E é aí que o VNC também se interessou. Acontece que talvez exista um artefato poderoso escondido na loja de discos. Local que é uma fachada para uma organização criminosa conhecida como Cesteto Sinistro. Olha, referência, Miran. Você pode fazer o que quiser com essa informação. Mas é claro, lembre-se, estamos sempre te assistindo. É um teletransportador... Deve até ler aqui. Teletransportar... Teletransportar e mate... Entender? Isso aqui está trancado ainda. Com telinha de coletáveis. Tá bom, vamos entendendo aqui. O que é isso aqui? Ah, meu poder de velania. Entender. Ô, Minion, me ajuda aqui. Eu vou dar banana aqui para o Minion. Ó, esse aqui está com fome. Ô, Minion, quer banana, Minion? Comi banana. Gostou? Mas está travado lá, menino. Tadinho dele. Ó, está pegando fogo aqui, bicho. Espera aí. Eu preciso do meu Minion. Cadê meu Minion? Cadê meu Minion? Ah, está aqui. Bora, Minion. Me ajuda aí, vem. Ah, cara, esse joguinho é muito legal. Olha o Minion. O Minion com a mangueirona dele para um lado e para o outro. Caralho. Olha aí. Vai, Minion. Mostra a mangueira para o povo aqui. O pessoal está tudo esperando. O Minion está com dificuldade de subir. Eita, Minion. O teletransportador aqui também? Que funcionou para ti? Ó. Ajuda aí, Minion. Ela está pegando fogo aqui, bicho. Vem. Pode deixar comigo. Eu apago o fogo todinho. Ah, que Minion mais fofinho. Vamos embora, rapaz. Vamos embora. Está pegando fogo aqui ainda, inútil? Ai, Minion, queimei. 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 Nossa, cara, você não me salvou em nada. Você é um enganador. Meu Deus, estou pegando fogo, Minion. Não quero morrer. Vamos embora, Minion. Estamos nos gotos. Cuidado para não se morrer. Faz um parkour aqui, ó. Não. Vem. Eita, bicho. Sim, a cidade é grande. Todos estão tremendo diante do caos que você vai lançar sobre eles. Hum, interessante. Venha, 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 Minion. Vem. Vai tentar transportar de novo, ó. Meu Deus do céu. O cara sai debaixo da terra como se fosse um demônio. Sofreu uma emboscada? Eita, bicho. Meu, me ajuda aqui, Minion. Ó, Minion, taca fogo neles. Taca água neles. Eu não quero papo. Vou ajudar. Taca, bicho, bandido. Meu Deus do céu. Toma, toma. Dá-lhe, dá-lhe. Toma, toma. Toma. Ó, matança é boa. Ó, ó. Nossa, vai estar ajudando. Tá ajudando, tá ajudando. Vai, Minion. Ajuda, Minion. Vou matar todo mundo. Sai daí. Esse é meu Minion mesmo, ó. Regacemos eles. Eu acho que é aqui, ó. Vamos ver. Tá, na verdade parece que eu estou é mais longe. Acho que eu encontrei. Acho que eu encontrei, ó. O que é pra fazer? Impressionante, não é? O covil do C-60 de ministro. Ouvir a minha voz ainda é uma surpresa? Temos o nosso recurso, pode acreditar? Enfim, se me permite dar uma sugestão pra esse tipo de missão, é um exercício excelente para os Minions. Os corpos pequenos deles entram em qualquer lugar e também podem ser bem fortevos se tentarem. Eles vão precisar. O lugar está cheio de capanga. Essas Minions precisam tomar cuidado. O artefato está lá no fundo. Medalhão Dragônico. Meu Deus do céu. Tá bom. Deve estar pensando em algo como. Espere! Como eles são meus colegas vilões, preciso mesmo roubá-los? Você não pode mesmo, lógico, né? Ele mesmo falou. A resposta é sempre sim. Ah, você está jogando como Minion. Você está jogando como Minion. Ah, minha carpa. O que é que é que é isso? Venha, Minion 2. Venha. A mão desse Minion está parecendo um cavalo. Que diabo é isso? Olá, moça. Ah, tem que voltar mais tarde? Então está bom. Dá um socão no sua cara, moça. Está me chamando de criança, irmão. Qual é tu, meu irmão? Essa velha está folgada, bicho. Vou dar uma espancada nela aí. Ela está se achando demais, minha opinião, cara. Opa. Encontramos a mão grudenta. Opa, calma. Ó, isso. Já estamos entendendo. Tá, é isso mesmo. Nossa, que da hora, cara. Nossa, isso aqui é muito divertido, bicho. Não tem como, ó. Detesta nossas habilidades de pacu. Ó. Sabe esse respirador? Já teve dias melhores. Tem que dar um jeito nele com a mão grudenta. Então está bom. Vamos embora. Você é maluco, Everton? Ah, tem que evitar a linda divisão deles. Espera aí. Ah, eu tenho que distrair. Epa, bicho. Agora sim. Eita, bicho. Calmou. Passemos dele. Agora tem que sair da divisão desse aqui, ó. Pera aí, cadê? Ó, ele vai dar o caminho dele pra ali. Vamos lá, mínimo. Experteza. Deixa ele passar pra ali. Então, acho que a gente tem que acompanhar ele. Porque eu não estou encontrando nenhuma caixa. Vamos embora. Tá, eu encontrei a caixa, mas o cara está ali. Então é perigoso. Espera. Conseguimos. Vamos embora, caixa. Vem. Vem, caixa. Ele não pode nos ver. Passa por cima, vem. Isso. Simbora, caixinha. Seguem meus bons. Opa. Isso. Vem com calma. Vem com calma, caixa. Ai, caixa. São vários ali, caixa. A gente precisa burlar a atenção dos... Vambora. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Tá tranquilo. Pera aí, será que eu vou precisar da caixa ainda? Acho que não. Cacildo, estou com medo. Isso. Vambora, vambora, vambora. Provavelmente vai ter outros guardas aqui. Vamos lá, Minion. Você consegue, cara. Eu boto toda a minha fé em você, Minion. Olha o Minion com a cara feliz. Todo desgraçado da mente. Aqui é porta trancada. Vamos com calma, vamos com calma. Deixa o Miserável ir para ali. Ai, eu estou cagando tudo. Estou com medo. Pera, 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 pera. Vem cá, vem. Isso. Isso. Vambora, Parco Z de 2001. Preciso chamar a atenção deles. Calma. Tá, se eu estou chamando a atenção deles todas para esse lugar. É isso. Devo passar por aqui. Tem alguma coisa aqui do lado? Não, trancado. Vambora, vambora. Trancado também. Isso. Vem cá. Vem cá, caixinha. Venha. Ó. Tem item ali. Ai, meu Deus. Isso. Isso. Trás do Minion de Patins? Ah, tá bom, né? Tá bom, serve. Vambora, vambora, vambora. Vamos, Minion. Vamos, Minion. Vamos, Minion. Vamos, Minion. Caramba, mas esse aqui é imenso. Isso. Vamos conseguir, Minion. Ninguém precisa saber... Eita, bicho. Conseguimos. Tá, realmente eu vou ter que vir por aqui mesmo, velho. Ah, acho que vai precisar achar outra saída. Tá bom, né? Oxe. Tá, vamos com calma. Ah, não dá pra saber onde tem que ir. Cacildos. Onde que eu vou, meu? Ah, se arrependimento matasse, viu? Bora, Minion. Busca uma saída. A gente só não pode perder. Vambora. Ai, meu Deus. Não tem como isso aqui, velho. Tá, todos eles estão vigiando aquela porta. Meu Deus, que tá quebrando minha mente. Eu não sei o que pensar, mas... Ui. Isso, vem com calma. Vem, garoto. Tô lascado. Não sei pra onde eu vou. Não sei o que eu faço. Onde tem uma saída, cara? Vambora, vambora, vambora. Isso, cai nele. Matei. Ih, não matou, não. Ah, matou. Matou a criança. Tem alguma coisa aí pra você me dar? Não, deixa que era. Isso. Ah, mas eu já tava aqui antes. Opa, calma. Levo mais um. Vai levar mais outro. Vai, rapaz. Agora sim. Toma. É capa. Dá-lhe capa nele. Parcou o monstro. Relaxou. Chamou a atenção do velho que corre. Meu Deus. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tá sentindo meu cheiro. Tão sentindo cheiro de banana. Preciso sair do campo de visão deles. Isso. Eu sabia que eu não seria abandonado. Vem. Vem cá. Deve ter alguma forma de entulgir. Vambora. Pense. Pensa com calma. Abre. 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 Abre o ticesmo. Vem, caixinha. Vem. Ó. Eu não avisei pra vocês, rapaz. Ó. Toma essa, seu velho. Isso. Isso. Vambora. Elevador. Cadê o elevador? Oi, moça. Tudo bem? Deixa de boa. Eu sou uma pessoa de paz. Toma sua cara, moça. Ai, não deu, não. Tô jogando como humano. Parabéns, Gru. Você faz o baralho. Parabéns, Bés, moça. Eu tava assistindo tudo no meu internet aqui do celular. Bicho, foi muito bom. Eita, bicho. O que aconteceu? Eita, bicho. Eles souberam do roubo. A gente vai ter que fugir. Eu não sei como é que usa o veículo, mas eu vou aprender, né? Não tem opção. Cadê o veículo? E aí, rapaz, tá me procurando. E aí, rapaz, tá me procurando. Deu problema pra minha pessoa. Meu Deus do céu. Acabou pra mim. Vamos embora, rapaz. Essa é a hora. Matrinha, é podre assim? Eita, bicho. Eu devolvo o medalhão alguma hora. Só não vai ser hoje. Fica calmo. Ai. Tem que desviar. Meu Deus do céu. Hora do exorcismo. Hã? 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 Eu sou ladrão. Artigo 157. Hã? Os caras não pegam nada. Pegam nada. Olha a fuga. Virou, virou, virou. Agora só não sei onde é que é pra ir. Ah, não. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo certo. Eita, bicho. Não. Eu saio, eu saio do negócio. Ai. Fim de jogo. Pegaram eu? Ah, bicho. Eu não sabia, cara. Não, não contou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas como é que pegou? Não pegou, não. Passamos aqui também. Meu Deus, é o Doutor Aranha. Calma, Doutor Aranha. Calma, Doutor Aranha. Eu não te fiz nada, Doutor Aranha. Doutor Aranha. Calma. Subiu, subiu, subiu. Virou. Ai, meu Deus do céu. Eu não te fiz nada. Ai, meu Deus. Jogou uma árvore em cima de mim, cara. Não, cara. Mas não tem como passar isso aqui, velho. Pera aí. Que menina miserável. Olha isso. Ai, ai. Papai, socorro. Não vai mais me esmagar, não. Ai, ai. Ela tá atrás de mim, velho. Não fiz nada, moça. Não fiz nada, moça. Meu Deus, eu tava lá. Não era seu, não. Não era meu, mas também não era seu. Não era de ninguém, entendeu? Era domínio público aquele negócio lá. Tava escrito seu nome? Oh, meu Deus. Pepe e Neném vai acabar comigo. Tô lascado. Ai, meu Deus. Ai. Passei da árvore na hora. Ai. Calma. Ai, meu Deus. Ela tá pertinho de mim. Tá colada no meu beiço. Tô lascado, tô lascado, tô lascado. Sobe esse negócio. Só sobe, só sobe, só sobe. Pau, 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 pau. Jesus. Você não vai escapar. Beleza, eu não tô nem aí. Eu só quero escapar dela. Meu Deus do céu. Mulher com raiva é outra coisa. Toma cuidado. Vamos embora de São Francisco. Impulso ativado. Agora sim. Toma, sua velha. Oh, oh. Tô se lascado. Vocês viram. Vocês viram, velho. Vocês viram, menino. Vocês viram. Não acredito, cara. Tô até sumido aqui. Não é conseguido, menino. Não é conseguido. Todo mundo querendo banana. O que é isso? Meu Deus, tem que dar banana pra todo mundo. Toma banana, toma banana, toma banana. Eita. Os caras nem me deram valor pelo meu serviço. Toma banana, toma banana, toma banana. Come banana. Come banana você também. Todo mundo tem banana. Tem banana pra todo mundo. É, passamos da primeira missão. Estou aqui com os minions todos felizes. Olha que coisa mais linda, gente. Ah, não. Vai tomar banho na soda. Relou o quê? Que relou o quê, moço? Relou nada. Você nem caiu. Você caiu. Que relou, maluco? Você não relou não. Você não caiu não, doido. Tá maluco? Bom, pessoal, é isso aí. Primeiro vídeo do gru no Mindsqftson. E se vocês gostaram, já. Essa meta aqui é ainda mais baixa, viu? Pra continuar, eu tô pedindo aí uma metezinha bem simples de 300 leaks. 300 corteira aí. Pra soltar o episódio 2, segundo roubo do gruzinho mini. Que relou, maluco? Vai tomar banho na soda.